Para fazer esse painel, eu estou usando porta-retrato, desses bem simples que a gente encontra em lojas que comercializam produtos de R$ 1,99. E a única coisa que eu fiz foi dar duas demãos de tinta PVA branca. E aí é simples, tirei a parte do fundo do porta-retrato, coloquei aqui fita dupla face, mas pode também colar com cola branca normal, é que eu acho assim mais prático. Então, vou tirar a película, vou usar o papel verde verde, ele está um pouquinho maior, eu vou colar aqui e tirar depois o que precisar, o excesso. Fica mais fácil. E aí com um estilete, tomando cuidado para não cortar o porta-retrato, é só aparar deste lado e deste. Aqui não cortou direitinho, pronto. Aqui também não. E aí ficou uma rebarbinha aqui. E fininha, pronto. Simples. Aí o que a gente faz? Eu recortei duas letras, duas vezes a mesma letra, é bem simples isso aqui, ou você faz com papel quadriculado, ou imprime, ou desenha, aí é uma questão de gosto pessoal mesmo. Em uma delas, eu coloquei fita dupla face, poderia ser também cola branca, tomando cuidado para não passar muita, porque papel sobre papel, se você passar muita, fica feio o acabamento, porque enruga. E na outra, eu vou colocar a fita banana. Então, eu vou deixar o mais centralizado possível. E vou colocar com fita banana para dar volume e ficar mais bonito. Não precisa colocar a fita banana em toda ela, alguns pedaços já é o suficiente. Pronto, tirar a última película aqui. E aí, tentar deixar bem certinho também, para ficar bem bonito. Pronto. E aí a gente vai enfeitar. Então, cola branca, eu vou usar florzinhas, que eu fiz com este furador. Então, eu cortei duas vezes e coloquei uma perolinha no meio. E eu vou colar com cola branca. E aí, também é uma questão de gosto. Eu vou colocar duas na parte superior e três na parte inferior. Cola branca normal, pouquinha cola, porque é papel sobre papel, não precisa muito. Por uma aqui. E outra ao lado. Pronto. Vou colocar essas três aqui na parte inferior. Olha que gracinha que vai ficando. Aí você pode colocar mais flores, menos flores. Tomando cuidado para não pôr muito para a borda as florzinhas. Porque depois ainda tem a moldura, né? Porque senão acaba pegando na sua florzinha. Aí não vai ficar legal. Pode sobrepor. E é só um minutinho, ela fixa super rápido. E aí eu fiz, num retalho de scrap, usei esse furador de borboleta vazada, que eu acho uma gracinha. Coloquei três perolinhas adesivas e só boleei a asinha para ficar mais bonitinha. Dobre ao meio, um pouquinho de cola no centro. E vou colocar aqui na parte superior. Depois de tudo sequinho, é só você colocar na moldura. Esse aqui eu fiz em rosa. Olha como fica uma graça. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho